E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Realme C35. A dica é sobre como você configurar e usar um alarme despertador nesse smartphone. É simples e rápido e esse é um recurso muito útil, visto que muitas pessoas por vezes precisam de definir um horário para despertar, para trabalhar e entre outras atividades. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar para cima e vai procurar o aplicativo Relógio. Temos aqui ele, vou clicar em Relógio. Quando você chega aqui em Relógio, ele vai abrir já aqui nessas opções, Relógio, Timer, entre outras. Você muda para Alarme. Caso ele já tenha algum definido, você já pode usar ele aqui. E caso você não queira usar, você apaga e faz do zero, que é o que eu vou fazer. Cliquei aqui em cima dele, eu tenho a opção Excluir. Vou clicar em cima dele aqui de novo e vou excluir. Agora sim eu vou definir os meus. Então eu venho aqui na parte do mais, clico aqui. Vai ter aqui algumas opções disponíveis. Lá está 16 e 37, vamos definir. 16, 0, 0 e vamos definir aqui na opção. 16 e 37, então 16 e vamos aqui nos minutos. Eu posso aqui colocar 16 e 38, 16 e 40, entre outras opções. Vou aqui navegando nessa parte aqui e ele vai deixar eu definir. 16 e 39, ok e pronto. Agora posso deixar ele definido e escolher os dias. Temos aqui as opções de escolher os dias. Pode ser todos os dias, somente aos finais de semana, entre outras opções. Temos aqui o toque, padrão. Eu posso acessar baixando aqui o Spotify e acessar por lá no YouTube Premium. Apenas para quem tem já aqui a conta e tem aqui já a opção do Premium e o Calme. Ou dispensar e usar aqui os áudios. Temos as opções aqui de pegar os sons. Aqui adicionando os sons da memória interna ou outras opções que ele deixa aqui disponível. Por exemplo, deixei essa aqui e vou clicar para trás. E aí já está definido. Então ele está mostrando que às 16 e 39, esse som também vai vibrar. Posso colocar uma rotina no Google Assistente. Está todos os dias e já está definido. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos sobre esse smartphone. Quando acabar isso aqui, corre lá para conferir. Então aqui ele já está na tela definido. Se eu desmarcar, marcar de novo, ele diz que está definido para menos de um minuto. Se eu sair dessa tela, quando chegar em 16 e 39, ele já vai despertar. Então aqui não importa se eu estou mexendo no celular ou se eu deixei ele parado. Chegando aqui no tempo configurado, que nesse caso é 16 e 39, ele vai despertar. E aí cabe a mim já pegar aqui se eu quero deixar ele como um soneca para despertar de novo ou já parar. Vou parar, pronto, acabei de desativar esse alarme configurado. Se eu clicar aqui de novo, for na opção relógio, eu posso a qualquer momento excluir ou ainda clicar no mais para criar outros. Vou excluir e pronto, agora na tela não está mostrando mais nenhum. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí